E o Edson Funky MC Clevin, mais uma vez, especialmente pra elas, então vai segurando Ela é tão jeitosinha, toda armadinha Nem sabia que é, fui saber esses dias Mas pra mim tá valendo, é uma patricinha Mas levei pra minha casa, me surpreendeu como eu nem sabia Mas olha só que moça linda Nem parece que senta, nem parece que quica Nem parece que desce, que sobe, que encaixa por cima e fica Nem parece que desce, que sobe, que encaixa por cima e fica Ela é tão jeitosinha, toda armadinha Nem sabia que é, fui saber esses dias Mas pra mim tá valendo, é uma patricinha Mas levei pra minha casa, me surpreendeu como eu nem sabia Mas olha só que moça linda Nem parece que senta, nem parece que quica Nem parece que desce, que sobe, que encaixa por cima e fica Nem parece que desce, que sobe, que encaixa por cima e fica Nem parece que desce, que sobe, que encaixa por cima e fica Não parece que desce, que encaixa por cima e fica Não parece que desce, que encaixa por cima e fica